Fala rapaziada, aqui tá falando o seu membro Renan Cabel Thiele Martins Júlia Zumboninha, bem vindo Diretamente Lá foi que house E rapaziada, hoje o vídeo vai ser muito brabo, tá ligado? Eu tô aqui com a Thiele e com a Rua A Thiele vai tá comigo aí que é auxiliando Toda vai tá com a gente puxando o vídeo E o Thiago vai tá hoje no cacete Sim Vai, porque a Júlia, ó a carinha de quem vai fazer maldade Eu vou ter que fazer filme do Thiago, gente Tá adorando, né? 24 horas fazendo Ciúmes pro Thiago, mano, eu acho que ele não vai aguentar 24 horas, mano O bichinho já é trouxa Ele vai chorar, mano Ele vai surtar Ele vai surtar É isso, ele vai surtar Ele vai surtar, e a Rua vai tá com Perrecando, fazendo ciúmes pro bichão Tem que pegar pesadinha, amiga Abraça assim O pessoal só toma cuidado Porque esse abraça, hein? Tem vários rapons Aqui, rapons Aqui, rapons Aqui, rapons Aqui, rapons Aqui, rapons Ai, pai Então, família Já deixa muito like Se inscreve no canal, certo, mano? Vamos bater 400 mil inscritos Logo mais um milhão Depois de um milhão Vamos bater mais um milhão Desculpa mesmo Que o bichão vai logo levar por trás Hoje, gente Todo mundo aqui tá no personagem Cadê o Thiago? Não tá aqui não, né? Tá não A Ruivinha vai botar ciúmes Nele o dia todo É mesmo? Nossa, é E essa piranha na cabeça aí? Vai ficar brava Ela colocou com o outro óleo Sabe o que você tá aparecendo? Oi? Sabe o que você tá aparecendo? Moleque piranha Ih, moleque piranha é o quê? Não, mentira Tá, eu brinco O vídeo é pra poder Vamos fazer ciúmes Vai acabar todo mundo com ciúmes Nossa, mano Eu acho que ele vai ficar Uma pergunta aqui Vai deixar a Ruivinha abraçar ele? Vai poder trollar? Não A Ruivinha vai botar ciúmes No Thiago o dia todo Dia todo? Aham, só que ele aguenta Ele vai se hurtar, filho Vai se hurtar Ele é sultadão, né? Ele é louco Ele é sultadão Ele é sultadão Vem aqui, Estela A Ruivinha vai botar ciúmes No Thiago o dia todo Ele vai goando Ele vai se hurtar Ele vai porque ele é doido Mas é Na verdade, ele vai deixar Vai deixar Fica botando filha, tá ligado? Onde eles estão? Vamos lá, se o Thiago tá tomando banho No Thiago tá lá em cima Olha, começa a minha viz então Tá Tá Eu gosto de pepino Com açúcar tem gosto de melancia Você gosta de pepino? Não Não? Não Vou comer com açúcar Pra ver se tem gosto de melancia É, Tomila, já aprovem também Você tem bruxove? O que é isso? Então não O que é isso? Você tem bruxove? Não O que é isso? Você tem bruxove? Lógico que sim Lógico que sim O que é isso? Lógico que sim, Paz Você tem bruxove, vai Eu tenho Você tem isso? Você tem o que, mano? Tá loucão Mas tá perguntando se você tem bruxove O que é bruxove? Não é bruxove Nossa, você tá muito burro Nós Depende de se tiver feito Chove Oi? Setembro Chove Setembro chove Chove? Chove Ah, eu não tinha entendido ainda A Rui veio roubar assim No Thiago o dia todo Será que ele vai aguentar? Queria só ver se fosse invertido Nossa Já faz o invertido aí, ó É, ele faz o invertido algum dia Porque a Rui, meu filho Tu me costas assim É louca Surtada O que você tá gostando do Thiago? Ela é mais soltada Tem que ser alguns dois aí, ó Mas será que o Thiago vai soltar? O Thiago vai ficar meio puto Ele vai ficar puto, mas ele vai ficar nisso Será? Já também vai ficar naquela É a cara que... Mas tem que botar pilha aí Tem que botar pilha aí Botar pilha aí Eu acho que o Thiago vai ficar no meu negócio Eu acho que a Cami tá muito bem Deixa eu colocar pra você E aí, Fladinho? Tá suave? Não tô entendendo isso daí Não tô entendendo da hora não Dico mal aí pra mim Tem que botar pilha aí Tá suavei Pode falar é, entendeu? Deixa eu botar pão na perna Deixa eu botar pão na perna Deixa eu botar pão na perna Ele morre cedo, certo? Ele é pão? Meu pai Tô perdendo a fome já Eu separei um vídeo de cada Pra ver a dele não te falar Hummm Que menina Tá eh boitando, mano Eu vou falar nada pra esses pés Pânio E aí, Fladinho? Oi? o que é a fita da nossa amiga aqui hoje nem fala não tá chato não é claro que morre cedo certo ela tá chata ela tá chata não tá chata não tá chata mas eles são muito doido Tá louco? Sabe por que eu não gosto da fruta? Vixe, mano. É que eu tava deixando o plajú. Não liga, vamos comer, vai. Não, saudade do plajú, né? De ninguém sem saudade. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai fora? Não, 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 não. Não, amiga, depois eu não entendi. Você gosta de não, né? Família, o Thiago tá fruto. Vixe, parça. O Thiago tá fruto, Thiago. O Thiago tá fruto comigo. O Thiago tá fruto comigo. Gente, ele tá bravo comigo. Ele foi comer lá em cima. Gente, ele tá fruto. Aí, família, hoje ele vai sofrer. Pô, perdei ele, pá. Pessoal, o Thiago chamou o Renan pra conversar. Tá os dois ali no quarto fofocando, mano. Vou tentar esconder a câmera, chegar ali pra poder ver, ouvir o que eles tão conversando. Eu tô com maior nervosa, mano. E, né, tô fazendo pro todo mundo. Eu vi, parça. Ela tava lá com a mano lá chamou o Telegante, parça. Telegante. E o bagulho na minha frente. Eu vou conversar o bagulho, ela saindo do assunto, trocando... E debochando ainda da sua cara, falei, oxe, papel de trouxa, parça. Eu já falei, parça, não falei. Fica passando esses bagulhos, não, parça. Papo reto, mano. Cê é louco. Fica vendo. Isso aí não é bagulho pra mim, não, mano. Não é pra isso, não é pra mim, não. Fala que cê é trouxa, eu não acredito. Toda vez cê é pangalha das minhas, parça. Toda vez. Papo reto, toda a mão, toda a mão cê é pangalha, parça. Pai, toda a mão. Pai, cê sou mexeu, parça, entendeu? Mas já passou dos limites, né? Passou, parça, eu já nem falei. Não, o da almoço lá ficou logo, passando a mão no mano lá, mal feio, parça. Eu tava só observando, eu nem falei nada, parça. Tava durinho no meu canto. Eu mesmo vou ficar na minha suave. Ficar suave, cachorro. É, cara, vai fazer uns vídeos, ficar suave, cara. Fica esquenta na cabeça com isso não, cara. Olha esse vídeo. Olha aqui. Essa da cidade. E foi? Pega um negócio aqui, Thiago. Vai ficar só? Qual que é a fita que tá acontecendo aí? Amor, eu só tô assistindo o vídeo. Tô assistindo o vídeo, né? Você tá muito cuidadoso? Vai ficar só aqui aí, Thiago. Me ajuda a pegar um negócio aqui. Não, amor, amor. Não, é que tipo... Tipo o quê? Apoio. Você não acha que tá muito perto, não? A gente é amigo só, cara. É, só amigo, hein? Ô Thiago! Oi! Vem aqui gravar um vídeo comigo! Vou dar uma hora, mãe. Vai! É verdade. É verdade. Vou dar uma hora, mãe. Isso. Esse aqui, ó. O que que você acha que tá louco? Josh, tá boa a sua roupa? Oi, você aí. Tá vendo o vídeo aqui? Eu tô vendo o vídeo, ó bagulho, né? Vocês tão aí vindo ainda. Oxe aí, Josh. Qual que é a fita, ô? Tá chafando, parça? Ô, você também, qual que é a sua brilha? Qual que é a sua brilha? Como é? Qual que é a sua brilha, mãe? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. O outro, ele tá vindo pra... Ô, Dioguinho. O que que você achou da roupa, Dioguinho? O que que você acha? Não ficou bonito? É louco. Hã? Só perguntei da roupa, Dioguinho. Só perguntei da roupa, Dioguinho. Não, mas deu de ouvir essa cara que eu passei. Ó, quero gravar agora, hein? Ei, pelo medo de tá vindo. Ele tá vindo, calma aí. e aí eu tava aqui ó com a gente vai agora a julia e o dia se vem vem a gente você joga ó ah 3 2 1 vai pessoal caiu na boca beij付ja beija beija, beija! sim amiga com vídeo ali calma ai Thiago não atrapalha não o vídeo vai, ai Thiago não atrapalha não o vídeo mano? foi isso aqui amiga vai beija as pessoas Gente, pra finalizar o vídeo eu tô indo tomar banho E agora eu vou voltar pra casa Luizinho, que eu vou lá no meio dele Então eu vou chamar ele, provavelmente ele vai vir atrás Porque eu chamei o Luizinho E eu vou fingir que eu quero que o Luizinho Tome banho com ele Luizinho, vem cá É rápido Gente, e aí Tiago? Luizinho Fecha a porta Luizinho Não, que assim, eu vou tomar banho E eu queria que você te ajudasse Você tá de palhaçada com a minha cama, né mano? Não, eu só vou tomar banho Você tá de palhaçada, né mano? Não, eu acho que não é Luizinho vai te ajudar pro futebol Ai, você tá de brincadeira com a minha cama, né? Ele só vai pegar a minha cabeça com a minha cara, hein? Ele só vai pegar a minha cabeça com a minha cara, hein? Olha, eu não canso, eu não canso Tá chapando É mais fácil pra mim Mas é, ó, você viu que tá na sua cabeça, ó Você vai... Nada a ver o que, pai? Nada a ver, nada a ver Você tá louco, é o bagulho que você tá fazendo Olha, ele segurou a minha toalha, ele já tá me ajudando, viu? Olha, tudo nada a ver, ó, o bagulho que você tá falando Você tá chapando também, ó Não, ele segura a roupa pra mim também Eu vou tomar banho e ele segura pra mim Não confia, tá aqui no cabelo Enche a moiada, hein, cachorro É moiada, toma banho caminhando do pai É, tá vendo o cara? Tá chapando, velho Mas ele só vai segurar a minha roupa, né? Tá pior que o outro, mas demorou esse mando Você é louco, morado Quem não for tomar banho ele vai ficar no momento também, demorou? Veja, velho Eu te abraço Você tá chapando a toda, velho Eu te abraço É só a seguratória, roupa pra mim, Thiago Ai, não, 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 não Ele tá ligando na maldade Oi O outro lado ativo ele vai ficar, fica até de você, gente Toizinho Ficou Te amarrar a família Olha, não, é, tu não no lobo Fezinho, segura a toalha pra mim Isso Isso, isso Pô, deixa ele ir nesse banheiro aí, que o outro lá tá cagando. Não ia mais, sabe? Ai, falei, meu, Luiz e minha, Luiz e minha. Mano, uma falta de respeito, amiga. Uma falta de respeito, cara. Mas é trollagem, cabeça de p***a. Cabeça de tampa, é trollagem. Eu quero falar com vocês. Olha, cobra ali, eu tô com a minha boca. A Ana tava comigo ali agora, mano. É trollagem, é trollagem, Luca. Não quero trollagem, vai ficar boladão no bagulho aí, ó. Largado, tô até vermelho lá. Quer tomar banho comigo? Já tava até acostumado, já. Já tava acostumado, pai. Tem nem reação, mano, coitado. Mas, família. Parece que o Luiz ia fazer isso com você, acordem, não. Luiz é boazão, Luiz. Mas se ele falar pra você, não que ele fazer isso, ele não faria isso. Uma mancada. Uma mancada, entendeu? O dia inteiro aí, a noite inteira. Seu grab-te, você é grab-te. É isso aí, família. Ele com o filme de você, Flávio. Do Flávio, parça. Na verdade, eu fiquei com ciúme, tipo, dela tocar nela. Não é, Vila. Tá nela. Não é, Vila. Eu tô com ciúme, sim, eu sei. De você. Então, gente, mas é uma mulher, né? Mas não é dela que eu tava com ciúme, ela é de você. Mas, família, é isso aí, mano. É isso aí. Você tava no meio disso, parça. Lógico que eu parça. Você ficou ali do meu lado agora, ficou do meu lado e agora tá nessa. Eu tô do seu lado, meu. Todo mundo sabia aqui, ó. Todo mundo sabia. Você sabia? Você também tá em louco, tá bom? Sabia? Ixi, tava todo mundo do meu lado. Pode, todo mundo da roça sabia. Só você que não sabe, é porque você é trouxa. Tá combinado pra... Olha o que é foda. É isso aí. Dá um beijinho nele, dá um beijinho nele. Dá um beijinho nele. Eu não ia fazer maldade pra você. Dá um beijinho. Que coisa linda. Parece um tema mesmo, família. É isso aí, família. Esse foi mais um vídeo. A tia não tá aqui porque ela passou mal, foi pro médico, tá? Mas, gente, se inscreve no canal, comenta o que você achou do vídeo. Deixa o nosso like e deixa a sugestão de trollagem pra fazer no Thiago mesmo. E é isso aí, família. Esse foi mais um vídeo. Diretamente! Lógico que mal!